Chico do Cielo, o que se passou, Chico? Quer ver, Ju? Quer ser, Chico? Ah, você nesse atendimento, vocês foram de carro, né? Não, tô de carro, é o mesmo atendimento de antes. Ah tá, não, é que a polícia avistou alguém aqui, do helic do hospital armado. Tu vai se esbarra aqui, esbarreu, ele jogou longe. Ah, sim, vamos. Meu Deus! Meu Deus. Meu Deus! Juju? Você não consegue levantar? Você não consegue levantar? Você não consegue levantar? Não, por favor. Não, por favor. Não, por favor. Ai, 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 ai. Mulher, você não tá entendendo a ambulância. Mas não foi a ambulância, é isso? Foi o quê? O monstro, ele tem que tomar aquele chazinho. Olha ali. Ele tem que tomar um chá, ele tem que sair e tomar um chá. Cuidado com esse bebê do barco. Meu Deus do céu. Eu não cheguei lá perto não, Juju. Nossa Senhora. Juju do céu. Juju. 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 Olha isso. Lili. Chama um Deus. Vou dar um jeito nisso. Moço, toma um chazinho. Sai do carro. Ai, tá ali. Pesa do carro, pelo amor de Deus. Moço, pesa do carro. Vai me acertar. Desce do carro. Vai me acertar. Desce do carro. Vai me acertar. Desce do carro. Desce do carro. Desce do carro. Desce do carro. Cuidado. Cuidado. Desce do carro. Cuidado. 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 Juju. Juju. Aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Vamos achar, vamos achar Vamos achar que... está esquecido O que o Bidjoo? É, é um pequeno, um castudo Meu Deus! Ah não, ah não, ah não Ah não Beleza tá funcionando de jogo funcionando tá tá bom mas funcionando ainda tá chamou o mecânico me dá um curativo aqui eu vou te passar vem cá o que que eu vou com o meu carro Zul eu chamei o Jorginho só que ele levou o carro errado ele é doido Jorginho Jorginho é meio paranóico meio sei lá e não queria levar esse entendeu que esse aqui tá com Espírito Santo ao contrário aí não levar o seu entendeu porque eu vou levar esse aqui não eu eu não é desse negócio aqui tá endemoniado essa porra que ótimo eu acho que tava endemoniado meu Deus foi o o exorcista vamos fazer o seguinte vamos esperar o moço voltar ele deve tá com o carro lá embaixo vamos tá só com o caminho de lixo sabe que nem como a gente pegar o caminho de lixo não sei vamos lá vem espera ele voltar vamos ver mas já viu aquilo acontecer do jogo não aqui Nossa, eu tô parecendo Alkin, entende? Não mais Nem você Pregui, antes que você me enfiou, esse rosto foi Hã? Ele é de volta, hein? Faz ele pra cá primeiro, tira ele da rua Cala a bala